E hoje a Câmara de Presidente Prudente apresentou o balanço dos últimos dois anos. O Legislativo apresentou 478 projetos, alguns que trouxeram algumas melhorias para a população, mas outros bastante criticados. O ainda presidente da Câmara, Enio Perrone, apresentou o balanço do Bienio como líder do Legislativo em Presidente Prudente. Falou sobre as melhorias desses últimos anos para os vereadores, como a troca de prédio, avanços tecnológicos e economia de recursos, que segundo o levantamento, ficou na casa dos 6 milhões e 700 mil reais. Nós modernizamos e trouxemos muitos avanços para a Câmara, com o desejo sempre que a população entenda o Legislativo como uma entidade importante para o nosso município. Um departamento jurídico por concurso, controlador interno por concurso, a ouvidoria externa funcionando na Câmara e a Câmara conseguiu ser a Câmara mais econômica do Estado. Em 2019, a cadeira será ocupada por Demerson Dias, do PSB. Ele, que ainda é o vice, comentou que manterá a mesma conduta do atual presidente, inclusive no relacionamento com o Executivo. A gente vai continuar trabalhando da mesma forma, dentro da economia, dinheiro público, coisa séria. Nós vamos continuar economizando, os 13 vereadores economizam, fazem a economia e retornam aos cofres da Prefeitura para ir para as entidades. E vai ser esse o foco, o trabalho principal. No balanço apresentado, foram de iniciativa do Legislativo quase 500 projetos. Alguns, como o exigir da Prefeitura que divulgasse pela internet informações sobre obras paradas, com os motivos e tempo de interrupção, e a lei do Pacto Municipal Social de Mobilização para a Primeira Infância, foram bem recebidos pela população. Já outros projetos, como a definição de datas comemorativas, como o Dia do Abraço, e a permissão para transportar animais dentro dos coletivos, ficaram na esfera dos questionáveis. Não, aí tem alguns que extrapolam, né? Alguns já é um pouquinho demais, né? Eu acho que eles deveriam primeiro consultar a população, ao invés de fazer sem a nossa permissão. Demerson Dias comentou sobre como pretende atuar para discutir melhores propostas em benefício da população. Se o vereador apresentou o projeto é porque foi procurado por alguma entidade, até mesmo pela população. Então, e depois debater. O projeto chega, a gente discute o projeto, ouve as entidades, ouve a população e melhora o projeto. De repente o projeto não chega da forma ideal, mas com os debates, com as conversas nas comissões e no plenário, melhora aquele projeto que poderia ser ruim e passa a ser bom. Esse é o pensamento dessa mesa diretora. Tem tanta coisa para eles fazerem, eles colocam umas coisas assim tão sem noção que é complicado. Obrigado.